A Uma Única É um espetáculo que promove um encontro entre o popular e o erudito, a dança e a música. O grupo, formado por Tita Sartor na flauta, o violonista Marcos Correa, o arpista Leandro Cardona, a soprano Rosimara Oliveira e a bailarina Débora Alencastro, apresentaram no centro de convenções da UFSM uma ponte artística entre a Europa e a América do Sul, da música erudita europeia à música popular brasileira. Essa é uma ideia que partiu com amigos que eu tinha em Porto Alegre, pensava nessa, de juntar a dança com a música de câmara, e também para conquistar novos públicos e palcos. A dança tem um certo, locais que é veiculada, teatros, e a música também. Tem lugares de música de câmara que chamam. Então, poder ampliar e também montar um espetáculo pocket, que simule um grande espetáculo, mas é um espetáculo pequeno, essa junção da dança, da música, do canto. A Rose, a nossa cantora, ela é cantora lírica, mas ela é versátil. E, na verdade, todos nós somos versáteis, assim, que a gente tem uma veia erudita de formação, mas a gente sempre tocou outras coisas. Então, já faz três anos que esse trabalho vem vindo, né? Começou em Porto Alegre e também trocou alguns figurantes, alguns participantes, entendeu? E foi indo, formando, e depois a gente se juntou com o arpista, Leandro Cardona, que já vinha há mais de dez anos fazendo turnê pelo Rio Grande do Sul, mora em Portugal, e também com a produção. E saiu, e daí continua uma única crescendo. Agora nós estamos com três turnês por ano. A gente começou com uma apresentação em Porto Alegre, no Teatro do Centro Cultural, e daí a ideia foi se desenvolvendo, né? Fazendo contatos. E nós temos um ponto em comum, que é Montenegro, a Fundarte, né? Que eu sou de Montenegro e todo o Marcos já deu aula em Montenegro na Fundarte. A bailarina também é da Fundarte. A Rose é daqui de Santa Maria, do UFSM. Também o UFSM é um ponto comum, temos três, né? O Marcos é professor, eu sou professor da UFSM. A Rose se formou aqui, então, esses dois pontos, né? Da Fundarte de Montenegro e da UFSM. Sim. E de amizades. O Marcos também esteve em Aveiro. Eu fui fazer o meu doutorado de sanduíche em Aveiro, o Marcos estava fazendo lá, então surgiu o contato. Então, uma coisa informal e por similaridade, assim, né? De gosto de música. O Marcos também toca um repertório erudito, mas também faz um repertório que navega, assim, por vários estilos, né? E eu também gosto, gosto de improvisar um pouco, apesar de ter toda a formação erudita, né? Fazer o doutorado. O Marcos também toca um repertório que navega, assim, né? O Marcos também toca um repertório que navega, assim, né? O Marcos também toca um repertório que navega, assim, né? O Marcos também toca um repertório que navega, assim, né? Amém. 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 Adeus. Nonino. Amém. O Tita me convidou esse ano para ingressar no Alma, não é? Já via um violonista anteriormente, mas eu e o Tita já nos conhecemos de outros períodos. Nós tocamos juntos em momentos diferentes. Nós tocávamos Piaçola, tocávamos Hermeto Pascoal, tocávamos algumas coisas há um tempo atrás. E desse convite, na minha inserção, há alguns momentos em que harpa, flauta, ou canto e harpa, ou violão e canto, ou em outros momentos todos juntos. Mas o que acontece? A gente tem que adaptar o repertório, a gente rearranja algumas coisas, não é? Então abre espaços para adaptar. É a parte criativa, né? Quer dizer, bom, a partitura funciona assim, mas com essa formação a gente necessariamente tem que adaptar e rearranjar algumas coisas. Tem essa parte de criatividade, né? Algumas coisas são mais, é um repertório mais tradicional. A gente começa assim, abre com, a gente faz um passeio, né? A gente começa com um repertório erudito europeu, cantando Romeu Bami no Cara de Puccini, uma área super conhecida. Depois uma área de, uma canção de Bishop também, que é muito conhecida, que tem a flauta e a soprano, tipo fazendo, tocando juntos, né? Mais uma espécie de duelozinho, assim, entre os dois, fazendo um solo. Aí depois a gente passa para a música impressionista, com a harpa, a música francesa, a Debussy. Aí tocamos o Cisne também, que é um repertório de dança, de ballet muito conhecido, né? E daí já entra essa parte da dança que dá um diferencial muito grande, né? Que é uma certa magia, que a dança, né? Um gesto, né? A música é gesto musical, mas a dança é gesto do corpo. Aí eu acho que ganha muito, né? Com a dança. Quando faz a junção com a dança, assim, o espetáculo ganha muito. Aí depois nós passamos para a Espanha, né? Daí a gente entra num estilo, assim, meio flamenco, né? Entre Acta, do Jacques Ribeiro, o Defy, as canções com a Rose. E daí nós vamos para a Piazzolla, América do Sul, que faz a ligação com a Espanha. Aí viemos para o Brasil e entramos na música popular brasileira. Porto, do Doricaymi, Lamentos, entramos Chorinho. E depois, no final, tocamos a Bossa Nova, do Tom Jobim. Não só toca, né? Não é um recital. A gente tem uma parte de cena também, os músicos, né? Além da... principalmente a nossa cantora, além da bailarina, né? Mas os músicos têm... ele é um pouco... não é estático, né? É mais dinâmico. Exatamente. A gente se movimenta um pouco. Exatamente. Criando esse ambiente. A gente. A gente. A gente. O... O... O O... Amém. 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 Tem um concerto, tem que, num dado momento, tem que parar de abrir e dizer, bom, vai ser assim. E, na verdade, a gente nunca fez igual, né? Nunca foi igual. É, até agora não foi possível. Nunca foi. Sempre tem alguma agora, tem essa surpresa aí do Chega de Saudade, Tom Jobim. Os concertos, eles fazem isso, né? A importância dos concertos é isso, é tu poder... É que tem um roteiro, né? Sim. Indefinido. Inclusive, luzes, né? Nós temos também a parte de luz. Temos a produção da Terezinha Cardona. Que é uma grande... A produção executiva, não é? Produção executiva e cultural, assim. De captação de recursos e definição... Que tem fomentado a arte no Rio Grande do Sul por muitos anos. Definição das datas dos locais. Foi diretora da Fundarte, diretora da Orquestra SESI, né? Ela está bem envolvida no projeto, tem nos ajudado bastante. Com todo esse aparato aí, né? A logística toda e também artística. Ela participa também artisticamente, né? Que está envolvida com a música, até pianista, formado em piano. E tem o Alexandre Silveira, que é o técnico de som que vem junto com a gente. E nós vamos contar com o Paulinho da projeção, né? O Paulinho Cosser. O Paulo Cosser. Sim. Que também vai ajudar com a luz e com a iluminação. E com a parte do som, nós vamos amplificar um pouquinho o violão, a harpa. Vamos ver como é que... E para poder fazer uma boa gravação. Mãe, minha tristeza, me diz a ela que sem ela não pode ser. Quem sabe? Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há bem. É só tristeza e amêndo. E aqui não sai de mim, não sai de mim, não sai. Se ela não dá paz, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há meus peixinhos, há nada no mar. E os peixinhos que eu darei na sua boca. Quero todos os meus braços, os abraços, de ser minha, de abraços apertar. Do lado assim, do lado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Quem vai acabar com esse negócio de você viver sem mim? Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Agradeço a todos os meus braços. Agradeço a todos os meus braços. Agradeço a todos os meus braços.